Se alguém quer mandar-me de amor e me mate no escasso Bem junto no palaço, bem junto no palaço Do patrista, da escola de samba, do marco do instácio O instácio, a calma ser dito, dos trevos que faço Trago não graço, faço não caço O amor da morena maldita, do marco do instácio E o marco do instácio, a calma ser dito, dos trevos que faço O marco do amor, pode bem, eu já não penso mais Se alguém quer mandar-me de amor e me mate no escasso O marco do instácio, bem junto no palaço Do patrista, da escola de samba, do marco do instácio O instácio, a calma ser dito, dos trevos que faço Trago não graço, faço não caço O amor da morena maldita, do marco do instácio Amigo manso, a mansa brilho O olhe bem, é um dia de paz Solto ódio, marco amor Olha, eu já não aguento mais Se alguém quer madame de amor Que me mande no espaço Vem no compasso Vem no compasso Do fascista, da escola do samba Do lado do instante Do fascista, da escola do samba Do lado do instante Do lado do instante